Olá, eu sou o Wagner de Oliveira, sou advogado e presidente do ProJoinville. Sou daqueles apaixonados por essa cidade. Eu realmente amo o Joinville e sempre procurei encontrar uma maneira de ajudar a fazê-la cada vez melhor. E no PROS, encontrei o espaço necessário para poder fazer isso. Chamei mulheres e homens que igualmente a mim querem mudar e renovar. Venha para o PROS, porque fazer diferente só depende da gente.